O município mineiro de Mariana vai ter a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Na tarde dessa quinta-feira, duas barragens com rejeitos de mineração se romperam e cobriram de lama parte de um distrito da cidade. Com o reconhecimento do estado de emergência, o município vai poder receber verbas federais para assistência às vítimas, além da liberação do saque do FGTS para a população. Uma equipe do governo federal se deslocou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira para o local do acidente para conferir os estragos provocados pelo rompimento das barragens e acompanhar as ações de assistência às vítimas. Mariana fica a cerca de 100 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte. O alagamento atingiu o distrito de Bento Rodrigues. O governo federal colocou à disposição batalhões militares no estado, mobilizou o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e acionou a Força Nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde, para apoiar ações de resgate, busca e salvamento. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, que esteve hoje na região, disse que a prioridade agora é identificar os desaparecidos, fazer a busca e prestar assistência aos desabrigados e detalhou as medidas adotadas pelo governo federal para auxiliar as vítimas. Já nos colocamos à disposição, a presidenta ligou imediatamente para o governador, nós estávamos em voo com ela, voltando de Alagoas para Brasília, ela já ligou, chegamos hoje aqui por volta de 7 horas da manhã já em Belo Horizonte com o general Adriano, que é coordenador da Defesa Civil Nacional, o exército já ficou de prontidão, hoje nós já temos aqui o comandante aqui da 4ª região, então a nossa posição hoje aqui é de apoio, é colocar o apoio do governo federal às famílias, ao município, ao governo do estado e também a própria Samar. A cidade de Mariana decretou emergência municipal e a Polícia Civil Mineira abriu inquérito para investigar as causas do acidente. É muito cedo para a gente falar qualquer coisa, para tirar qualquer conclusão. Nossa preocupação agora é atender os desabrigados, localizar os que não foram localizados até agora, apurar as vítimas e atender bem as famílias que foram atingidas. Então o governo do estado está inteiramente mobilizado para isso, vamos continuar trabalhando pelo tempo que for necessário. A cidade de Mariana decretou emergência municipal, então o estado de Minas vai reconhecer a emergência municipal e a partir daí isso ajuda muito a prefeitura a tomar as providências necessárias.